Fala pessoal, dica rápida para vocês, visualizar a chuva de meteoros Perseidas nessa madrugada do dia 12 e na madrugada do dia 13 de agosto, que é os dias que tem o maior pico da chuva de meteoros. Então eu tenho aqui para vocês uma projeção do céu, onde temos a constelação de Touro e a constelação de Perseu, cuja é a constelação onde ocorre a chuva de meteoros. O melhor horário para estar visualizando é às 3h50 da manhã no Nordeste, direção Nordeste. Qual que é a direção Nordeste? São pontos cardeais, Norte, Sul, Leste e Oeste. Onde eu identifico o Leste e Oeste? Para começar o jogo, onde nasce o Sol e onde se põe o Sol. Leste nasce o Sol, Oeste se põe o Sol. E depois vai sobrar para você o Norte e o Sul. Identificando o Norte, nós temos ali a constelação de Perseu, ao lado da constelação de Touro. Onde eu identifico a constelação de Touro? A estrela Aldebaran, que é uma estrela avermelhada, mais brilhante dessa região. Ela compõe esse desenho no céu, que é o desenho de Touro. E ao lado esquerdo dele, nós temos a constelação de Perseu, que abaixo temos a chuva de meteoros Perseidas. O que vai acontecer aí, já está acontecendo, mas o pico dela é no dia 12 e 13, na madrugada do dia 12 e 13 de agosto. Então, primeiramente, é só você identificar os pontos cardeais. Visualizar a olho nu, ter paciência, que uma chuva de meteoros não é igual a uma chuva de água, que fica caindo um atrás da outra. Geralmente, ele tem um intervalo ali de 2, 3 até 10 minutos um do outro, dependendo aí o fluxo de meteoros. Então, para você observar, você tem que ter paciência. Para registrar, usar celular no tripé, câmera no tripé, para obter uma melhor qualidade, não ter tremulação. Colocar tempo de exposição em mais ou menos uns 15 segundos, um ISO de 800 para cima, e aí você vai ter uma visualização excelente. Tem que tomar cuidado também, se você mora na cidade, e for muito no horizonte, como é muito no horizonte ali, para nós que somos do sul, sudeste, centro-oeste, nós temos um pouquinho mais de dificuldade se tivermos uma cidade na frente. Se estiver no campo, é um local bom para visualizar. Para quem é do norte do país, nordeste, naquela região ali, é melhor para vocês visualizar essa chuva de meteoros. Eu falo 3 horas e 50 minutos, no horário de Brasília, tá? Onde vai estar o ponto mais alto ali, para a gente fazer essa observação. Mas qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, que eu entro em contato com vocês, e vou explicando certinho, para você não perder essa magnífica chuva de meteoros Perseidas. Onde vai estar o ponto mais alto ali, é melhor para vocês, E aí E aí E aí